A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no conto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no conto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia ainda não arraiu O samba é pai do prazer O samba é filho da dor Um grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no conto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza Tchau tristeza Muito barulho pra Tami, gente, por favor